E o que é declaração causando que a Holanda avisa que nós não está decolonizando. Não, a Holanda não avisa, a Holanda avisa que nós não tem informações na mão agora aqui, para apresentar. Mas isso significa que não tem nenhum caso. Mas essa é a discussão mais entenda, tá? Não tem que ter no que eu, tá? E a discussão está aqui, é o artículo 945, que avisa que nós não vamos fazer a lista. Essa é a discussão. Quem não vai fazer a lista, nós não vamos decolonizar. Bom, mas para a Naciona Unida, nós vamos fazer a lista, a lista de 1955, para a Holanda só para aportar. Então, nós que vamos fazer a lista, para a Holanda aportar. Essa é o nosso ponto de salida, para nós que vamos fazer a lista. Então, nós estamos rebelistas na Naciona Unida, que não tem discussão, não tem discussão nem de Holanda, nem de nós. Então, a Naciona Unida vai determinar como está a interpretar, se nós não está com a gestão de Panam, é a interpretar como nós, se for a lista de 1955, essa é a Naciona Unida, a suposição. Não tem de nós, nem de Holanda, a Naciona Unida. Essa é a Naciona Unida, essa é a discussão. Então, a discussão tem que mais de, se for a votação. Essa é a votação do país, não, pode declarar isso na Naciona Unida, que nós, nós, agora que está, foi a lista de reportagem da Naciona Unida. Porque nós, para nós, na Naciona Unida, nós, nosso país, tem que atender com eles mesmo. Então, isso é complicado, mas isso é uma parte, de duas partes, hoje, a gente tem discussão com essa é a verdade ou não. A Naciona Unida vai declarar isso aí, não nós, na Holanda. Porque na Holanda não tem nada a ver com isso aqui. Então, a gente tem a solução, tá? Essa é a caminhada com a Naciona Unida. Mas, é mesmo, se nós temos um caminho da cana, esse caminho está canando, a Naciona Unida vai declarar, Niuende, não vai na Naciona Unida, que a resolução é a Naciona Unida, que a resolução não tem que ser uma solução. Não, é a União, não, não, essa é a verdade, é a União, tá, caminhada, entende a solução que é a Naciona Unida, riva-nos, riva-nos a cabeça. Nós temos anos, como esse turista está explicando, nós temos anos, que mesmo ainda aqui, nós temos anos, está papiando de nossa trajetória, mas, agora que vem aqui, assim maneira que nós não existimos, e então nós temos que ver se conectar com nosso club, nosso quadra, nosso alcantar, antes sei, nós temos que aclarar, não, não é só nós, tu queres me dizer uma coisa, nós explicamos, nós temos que a nossa ruta está diferente, não temos nada contra a Naciona Unida, não temos nada contra a Naciona Unida, nós estamos contentos com a ajuda, a ter essa discussão no povo, para os papi na Naciona Unida, para a Anvisa, nós temos a partir do princípio, que abre a lista, nós temos direito, Se existe uma coisa, não há papel de decolonização. De acordo com esse problema, não está escutando as palavras. A única coisa que quer aclarar é que a nossa ruta está diferente de nós. Não tem uma teoria, não tem outra ruta. Antes disso, nós quer aclarar, não está contra nenhum momento só. Nós que explica para não... Que é o problema. O parlamentar não quer dizer, ah, nós temos o acervo aqui. Não! Nós temos que seguir a acervar juntos. A união está juntas. Nós temos que seguir a acervar juntos. Nós não vamos seguir a acervar juntos um dia. O meio do caminho vai explicar outras coisas sem ter conta. Explica não. Se atrasar outro caminho, o caminho nosso. O Canadá é um povo. Pedindo sempre para ter uma investigação internacional. A que ponto me dá? Uma investigação que eu vou reconhecer para a União Europeia. Não um, não um. Eu sou eu que vai dar. Uma investigação que nós temos que reconhecer. Que é... Que é... Que é... Que é... isso aí e isso aí que Uranim eacióm nosêm. nos que falam com sua competição e não somos nação de autor. Não é normal, não é assim.